Olha o Diogo, amorinho. Beber água, já comeu areia. Agora ele está tremendo de frio, mas não é que eu saí dali, briga. Diogo! Ele está tremendo de frio. Vamos! Diogo, vamos! Vamos embora, vamos! Olha a mãe, Diogo! Vamos, vamos embora. Vamos, Diogo, vamos! Vamos, Diogo! Vamos, Diogo! Vamos, Diogo!